boa noite meus amigos queridos como vocês estão pessoal eu espero que vocês estejam todos ótimos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elis e hoje eu quero mostrar para vocês a beleza dessa planta que vai ficar show toda aberta gente eu contei aqui 25 hastes florais dessa orquídea dendróbio agregato minha linda era um sonho para mim ter uma planta dessa toda florida em um cachepô de madeira pessoal essa menina aqui eu vi um dia uma arranjo é claro que não é essa porque essa é minha foi cultivada aqui no meu cultivo né eu que cultivei ela mas eu vi um um dendróbio agregato em uma exposição que foi até um vídeo do Francisco Deusvando que eu vi na época um dendróbio agregato em um cachepô gente ele estava fechado de tantas flores né coloquei ela para rodar para vocês no começo do vídeo para ficar legal agora ela já parou gente eu vou mostrar aqui para vocês quantas hastes florais ela está hoje e eu vou mostrar para vocês vou falar como eu cultivo ela para você que está com dificuldade no cultivo de dendróbio agregato tá gente não é difícil é super fácil no começo eu cultivava ela em vaso de cerâmica ela estava indo bem mas não tanto quanto no cachepô de madeira tá ela estava bem bonita também no vaso de cerâmica com a pedra brita e um pouquinho de esfagno já faz bastante tempo que ela está nesse cachepô eu acho que já vai aí para uns dois anos ela já floriu ano passado uma floração super abundante mas esse ano gente ela tem flor dos lados tem flor até em cima na parte de cima da planta eu vou mostrar para vocês essa planta desabrocha rapidamente tá pessoal vou voltar aqui com ela toda aberta para vocês em breve eu vou estar mostrando ela aberta porque ela não demora para abrir tá mas eu queria mostrar para vocês os botões como é como ela está hoje vamos conferir as hastes florais meu inscrito querido já deixa seu like para essa lindeza maravilhosa olha o tamanho dessa tolceira desse dendróbio agregato gente ele então serou de uma forma muito muito rápida graças a deus tá já deixa seu joinha aí para ela que é super importante também aqui para o nosso canal e eu fico muito agradecida a todos vocês que estão deixando seu like gente vamos começar aqui na lateral do cachepô depois eu vou falar para vocês como eu cultivo ela mas eu quero que vocês vejam a a quantidade de hastes florais que ela está gente a haste floral dela ela sai do bulbo tava isso aqui é um haste floral e o bulbo é esse ele sai na lateral não sai das folhas tá vamos começar com essa parte eu quero que vocês marquem essa parte aqui que tá mais aberta nessa lateral tá aqui a traseira dele vamos começar aqui ó gente aqui tem ó uma duas duas hastes tá três aqui quatro aqui o celular tá tocando desculpem quatro aqui tá vamos aqui desse lado cinco mais uma aqui bem ali atrás gente deixa eu mostrar seis tá seis tá fica difícil filmar e mostrar paramos no seis né gente vamos ver aqui seis ó sete aqui tem mais oito aqui embaixo tem mais nove essa aqui tá bem grande mais aqui dez um em cima da folha mais um aqui onze doze tem mais gente tem mais gente elas estão escondidinhas mais duas aqui ó onze doze treze mais aqui tem um monte ó quatorze mais uma ali atrás quinze mais uma aqui em cima dezesseis tá depois eu vou passar lá em cima para mostrar dezesseis aqui gente ó tem um monte ó dezessete dezessete dezoito aqui dezenove aqui na lateral e nós chegamos naquela parte que a gente estava paramos no dezenove agora vamos para a parte de cima dezenove né gente a gente parou aqui ó mais uma aqui em cima 20 mais uma aqui 21 mais uma aqui 22 mais uma aqui em cima 23 a gente tá difícil 23 vamos ver se a gente acha mais aqui em cima aqui mais uma 24 aqui gente deixa eu ver se eu mostro 24 aqui ó bem escondidinha gente vamos ver se a gente chega aqui a outra 25 a última gente tá bem lá no meio do cachepô 25 hastes florais ela está gente essa folhinha que é excesso de sol tá porque ela gosta de bastante luz ela queimou um pouco mas eu não mudei deixei ela com bastante sol eu abaixei ela aqui gente pra mostrar pra vocês ó com a minha corrente porque os meus penduradores eles são reguláveis são essas correntes pra me regular aí a luminosidade nas estações do ano né mas ela fica bem lá em cima tá no inverno eu subo ela mais e no verão quando solta mais forte eu vou abaixando essas correntinhas aqui eu comprei material de construção tá ela não enferrugem é um material super bom coloca o ganchinho e vou regulando aí a altura dos vasos conforme as estações do ano gente como ela está sendo cultivada eles pessoal eu cultivo essa menina já há bastante tempo esse substrato já está até bem velho olha aqui ó com casca de pinos na época tá eu ainda usava hoje eu não uso mais quem acompanha o meu canal aí já sabe mas essa aqui já faz uns dois anos que ela está aqui e está assim com a casquinha de pinos tá bem por cima do substrato olha aqui ó a planta está acima do substrato tá olha que enraizamento mais bonito que ela está tá tá substrato tá velho gente tá na hora de trocar mas eu vou aguardar ainda mais essa floração trouxinha de adubação forte coat 15912 né que eu sempre uso tenho passado também pra vocês aqui a rega dessa menina é diária porque o meu clima é quente e seco e essa menina gente gosta de um pouquinho de umidade no substrato tá até quando eu for colocar vou fazer replante dela vou fazer na pedra brita com isopor mas eu vou colocar um pouquinho de esfagno sim por cima dela porque ela gosta de um pouquinho aí de umidade tá vou colocar o esfagno por cima do substrato da pedra brita e também do isopor gente imagina isso aqui todo florido pra quem conhece a flor do dendróbio agregatum sabe da beleza que é do amarelo forte que ele tem marcante né e eu vou voltar aqui mostrar pra vocês gente além do forte coat 15912 que eu sempre tenho passado pra vocês eu também uso a minha adubação semanal tá não vou falar aqui no vídeo porque senão o vídeo vai ficar enorme mas quem quiser ver minha tabela de adubação pode me pedir aí nos comentários que eu deixo aí pra vocês conhecerem a minha tabela de adubação gente sucesso total tá quero muito voltar a mostrar ela florida pra vocês essa planta é linda então será super rápido super indico aí pra vocês gente vou deixar uma super dica no final do vídeo por isso que eu sempre falo que é importante vocês acompanharem os vídeos até o final enquanto eu estava tentando cultivar essa menina na treliça de madeira e em toquinho não deu certo tá depois que eu passei ela pra vaso tanto de cerâmica quanto cachepô de madeira ela se desenvolveu saíram várias brotações novas então serou rapidamente e floriu também rapidamente fica a dica aí pra você que tá com dificuldade com dendróbio agregato né pessoal vou terminar aqui o vídeo com as minhas florações lá de trás que já estão passando tá pra me despedir de vocês agradecer muito a você que ficou nesse vídeo até o final se ficou alguma dúvida você não entendeu você tem alguma pergunta pode me deixar aí nos comentários que eu respondo sempre com muito carinho pra vocês um beijo pessoal até amanhã às oito da noite se Deus abençoar tchau tchau gente